Vamos conversar agora com a delegada Ana Scarpelli, que tem todas as informações. Já tá aqui comigo a doutora Ana. Doutora, primeiramente, boa noite, parabéns pelo trabalho. É assim mesmo, a sociedade aplaude, né? A gente precisa disso, principalmente porque, ultimamente, o que a gente tem mostrado desse tipo de crime, infelizmente, aqui, não é pouco. E aí a gente vê pela operação 133 homens. Boa noite, como é que foi tudo? Boa noite, Douglas. É uma honra e alegria conversar um pouco com você e os seus telespectadores sobre um tema tão importante como o combate à violência doméstica. A gente precisa de cada vez mais visibilidade em relação ao tema, né? Para que o combate seja efetivo com a participação da sociedade. Essa operação, a Operação Resguardo 2022, ela foi uma operação que durou um mês. Então, as 27 DEANs do Estado de Goiás participaram. Foi uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça, focando esse combate em nível nacional. Então, os Estados aderiram, juntamente com os Estados do Estado de Goiás. E a gente tentou dar uma maior atenção a céleres investigações, né? Com reforço nas equipes para que a gente encerrasse as investigações. Foram mais de 1.300 investigações concluídas, inquéritos policiais remetidos ao Poder Judiciário. Então, assim, foram expressivos os números. Eles duraram do dia 7 de fevereiro a 8 de março. Isso finalizou no Dia Internacional da Mulher, né? Foi uma alusão a uma data tão simbólica de luta, né? De combate por paridade, por equidade, por uma sociedade um pouco mais igualitária. Olha só, hein? E aí a gente está vendo imagens dessas operações. Doutora, foi tipo um mutirão, né? Reuniu-se ali vários casos e vocês distribuíram as equipes. Exatamente. Cada delegacia especializada funcionou no seu município, na sua cidade. Foram 27 ao todo, né? E é importante a gente ressaltar isso, que o Estado, ele está dando muita ênfase em aparelhar as delegacias, capacitar os servidores para um atendimento diferenciado. A mulher vítima de violência doméstica, ela precisa de um atendimento diferenciado, né? Com um acolhimento, com um olhar que entende as diferenças que existem nesse tipo de violência. A gente precisa de dar muita ênfase na necessidade da população notificar. Às vezes a mulher não notifica uma situação de violência, de agressão, seja ela física, moral, sexual, patrimonial. Mas um vizinho, um familiar, alguém que está ali vendo uma situação, mesmo que na rua, né? Que acione os órgãos de proteção, né? Que acione a Polícia Civil no 197. A DEAN de Goiânia, né? A primeira DEAN na região central, fica aberta 24 horas. A qualquer momento que essa vítima se dirige à delegacia, ela vai ter um atendimento diferenciado. Eu gostei muito de uma coisa que a senhora falou. A gente sabe o que é a violência física, psicológica, moral. Só que a senhora tocou num ponto que muita gente não sabe e que acontece demais. Que é a violência patrimonial. Explica pra gente, pra uma mulher que possa estar sofrendo isso, ou mesmo um idoso, como acontece bastante também, explica pra gente entender de maneira bem didática. Bom, a violência patrimonial vai ser o homem querer ter uma ascensão sobre o patrimônio da mulher. Então, ele vai controlar o dinheiro dela, né? Ele vai querer fiscalizar os gastos. Ele vai querer se utilizar, de repente, de uma renda, de uma verba, né? Sem que ela tenha ali o consentimento, sem que seja um acordo, né? De uma maneira, às vezes, implicitamente intimidatória. Então, assim, constrangendo a mulher a ter ali o seu patrimônio à disposição, né? Do homem. Isso é um tipo de violência doméstica. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho. Espero aí que siga aí e que as pessoas se conscientizem. Boa noite, ó. Gostei aí da camisa oficial e da Polícia Civil, da camiseta, né? Rosa. Ficou bonita, viu? Rosa. Valeu. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.